Tem dias que mudia a glória estranha e Angústia, pátia, não tem tamanho Dá vontade de chorar, acalma E se está se arriba São dias pra matar Em dias de guerra Não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem entrou contigo na peleja E se está se arriba São dias pra matar Mas eu pensei A lavera prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias E tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia É quanto maior é que a maior a vida é a sua Eu tô cuidando Eu tô assinando Tô segurando Tô reclamando Eu tô viando Tô te moldando E o resto é detalhe E o resto é detalhe Tô reclamando E o resto é detalhe Mas eu pensei Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que teria que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Eu já sabia que ir de um fim do dia Amém. 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 Canto ele chega, ele chega, ele chega, ele chega Música Música Música